O Movimento Unidos pelo Rio Grande está com uma grande campanha para arrecadar doações para os mais necessitados. Confira os amigos que estão conosco. O deputado estadual, tenente-coronel Zucco, e o Movimento Unidos do Rio Grande vai lançar uma campanha no sentido de arrecadar cestas básicas para que sejam distribuídas à nossa população mais sofrida. Eu sou o Gurido Irugana e quero mandar um grande abraço a todos que participam desse movimento pelo Rio Grande que estão em busca de arrecadar cestas básicas para distribuir para todos os carentes do Rio Grande nesta ocasião dessa pandemia do coronavírus. Então um grande abraço a todos e vamos participar dessa campanha. Essa campanha é de fundamento, mas que bárbaridade! Eu te convido a participar do movimento Unidos pelo Rio Grande que está arrecadando cestas básicas que serão distribuídas às entidades em todo o Estado. Precisamos da tua participação para fazermos com que a mão chegue nas pessoas que mais precisam. Peço teu apoio e agradeço. Um abraço carinhoso a todos. O Movimento Unidos pelo Rio Grande lançará a campanha para arrecadar cestas básicas, máscaras e álcool gel, onde os mesmos serão entregues em entidades carentes em todo o Rio Grande do Sul. O Movimento Unidos pelo Rio Grande está lançando um pedido para todos os amigos para arrecadar alimentos, doação de alimentos para quem tem necessidade em todo o Rio Grande do Sul. Apoie o Movimento Unidos pelo Rio Grande, até porque a gente está vivendo um momento muito difícil. O coronavírus assombrando o mundo e no Brasil não é diferente. Esse movimento é de extrema importância, arrecadando alimentos, produtos de higiene, máscara, álcool gel e as pessoas que mais precisam são aquelas que menos têm. Por isso, vamos estar juntos, de maneira solidária, Unidos pelo Rio Grande. Estou passando aqui para falar que eu apoio a campanha Unidos pelo Rio Grande, que está juntando forças para poder fazer com que as famílias mais carentes não sofram tanto nessa pandemia. Todos Unidos pelo Rio Grande apoiem o Movimento Unidos pelo Rio Grande. O Movimento Unidos pelo Rio Grande está recolhendo doações de alimentos, cesta básica e material de higiene para distribuir para as pessoas que estão nesse momento muito necessitadas. Vamos ajudar? Eu também faço parte desse grande projeto, essa iniciativa, desses amigos do Unidos pelo Rio Grande. Eu ia dizer que eu apoio muito o Movimento Unidos pelo Rio Grande do Sul. Portanto, vamos juntos para fazermos as doações necessárias para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande. Estarei apoiando o Movimento Unidos pelo Rio Grande. Quero convidar todos os gaúchos a participarem do Movimento Unidos pelo Rio Grande. Eu apoio o Movimento Unidos pelo Rio Grande. Vamos participar. Quem puder domar alimentos, álcool gel ou outros produtos, para que dessa forma possamos levar um pouco de conforto àquelas pessoas que mais precisam nesse momento de dificuldade. Eu venho convidar vocês para juntos iniciarmos um lindo movimento. Uma campanha Unidos pelo Rio Grande. Vamos agariar cestas básicas, material de higiene, material de proteção, como máscaras e álcool em gel. Tanta gente está precisando da nossa ajuda nesse momento. E agora é momento de união. É momento de, unidos pelo Rio Grande, vencermos essa guerra. Cautista e turma chancel passed pela Áudio. Cautista e turma chancelada. Cautista e turma chancelada. Cautista e turma chancelada. Obrigado.